...convive com o estranho costume do chegar atrasado. E aí o prefeito da capital, João Dória, agora já no início do mandato, resolveu multar os secretários que não respeitarem os horários dos compromissos. A gente fala assim, multar parece uma penalização. Mas no fundo, no fundo, é algo bem-humorado, é um incentivo, um incentivo para que as pessoas cheguem no horário combinado. E é reunião, aquela coisa, ter um atrasado é ruim. A gente fez uma reportagem sobre isso, tentando repercutir com as pessoas na rua, o que elas acham. Vamos dar uma olhada. Você é do tipo que está sempre no horário ou daquela atrasada básica? A correria do dia a dia do paulistano deixa a gente atrasado. E no trabalho? Dá para dizer, já estou chegando? Que horas você entra no trabalho? Oito horas. E que horas você chega no trabalho? É, oito e cinco, dez, doze... Está aumentando. Só isso, não passa disso não. O máximo é até vinte, no máximo. E olha que os colegas pegam no pé do Bruno. É cara de pau mesmo isso daí, ó. A gente reclama, reclama, mas sem jeito não. É, quem nunca chegou mesmo atrasado no trabalho, numa reunião, é trânsito, despertador que não tocou, pneu furado, são inúmeras justificativas. Agora, aqui na prefeitura, atrasos não pegam muito bem. Isso porque o novo prefeito João Dória disse que se os secretários chegarem atrasados nos compromissos, reuniões, eventos, vão ter que pagar a multa. E cara, viu, duzentos reais depois de quinze minutos de atraso. Meia hora, por exemplo, quatrocentos reais. A multa será aplicada aos vinte e dois secretários e secretárias da nova gestão. A gente trabalha, a gente tem que cumprir o horário. Eles fazem o horário deles, chegam na hora que eles querem, fazem o que eles querem. Então é bom para colocá-los na linha. E é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania que vai cuidar do dinheiro dos atrasadinhos. O que for arrecadado vai para um fundo que ainda será criado. Depois, tudo vai ser doado para instituições de caridade. A gente com certeza vai fazer uma lista de entidades sérias, comprometidas, com balanços aprovados por auditoria, ter todo esse critério, para aí destinar esse recurso. Então eu vou torcer para todos os secretários atrasarem mais de quinze minutos. O secretário de Serviços e Obras levou a medida numa boa. Disse que a multa é para que todo mundo leve os compromissos a sério. Além da questão do bolso, que dói bastante no bolso, a cada quinze minutos duzentos reais, ninguém também quer ser o atrasadinho da turma, né? Ninguém quer levar o apelido ou ficar com a pecha de estar sempre aquele que atrasa, que prejudica os trabalhos. E você? Se tivesse que tirar do bolso duzentos reais a cada quinze minutos, ia chegar na hora? Com certeza, sem sombra de dúvidas, ia sim. Tchau, tchau.